Música Chuva é igual a lagamento e drama em Goiânia. Pessoas são surpreendidas na rua, no meio de enxurradas, velozes e furiosas, literalmente. Música Segundo a Defesa Civil, Goiânia tem exatos 99 pontos de alagamento. Alguns muito perigosos, como este aqui no cruzamento da avenida T9, com a marginal Cascavel, no Jardim América. Isso aqui vira uma calamidade toda vez que chove mais forte, pondo em risco a vida das pessoas. É perigoso, né? Muito perigoso. Eu estou aqui desde 2019 em Goiânia e trabalho aqui desde 2019 também. E toda vez que chove, alaga aqui. E foi aqui, no fim de janeiro, o palco de uma cena desesperadora. Dois carros cobertos pela enxurrada. Havia duas mulheres em cada um deles. O desfecho só não foi trágico, graças à intervenção solidária de várias pessoas. Uma delas com uma corda providencial. No mesmo Cascavel, um jovem não teve a mesma sorte. Ao tentar passar de moto por uma rua alagada, acabou tragado pela enxurrada. Só foi resgatado sem vida no dia seguinte. Dez pessoas morreram em acidentes parecidos nos últimos 12 anos em Goiânia. E desde o acidente, em 30 de janeiro, nada foi feito para evitar outra tragédia no Jardim América. A rua tem só uma proteção de aço para que veículos não caiam no córrego. Pessoas não. Fora as tragédias humanas, as tempestades sempre derrubam árvores e muros. Às vezes, casas inteiras. Destroem a rede elétrica, deixam milhares de pessoas sem luz, o comércio no prejuízo, semáforos desligados e o caos no trânsito. A prefeitura instalou placas nos pontos passíveis de alagamento e apela à população que não jogue lixo na rua. O lixo entope bocas de lobo e aumenta o volume d'água no asfalto. Os mansos córregos da cidade viram corredeiras incontroláveis. E o que não cai no córrego invade casas e destrói tudo o que famílias construíram durante uma vida. A prefeitura anunciou esta semana um ambicioso projeto para aumentar a capacidade de drenagem da cidade. Ou seja, criar espaços que possam absorver a água antes que ela transforme rua em rio, temporal em desespero. E sobre esse assunto, né, essa quantidade de alagamentos e a possibilidade de uma drenagem na cidade, a gente conversa agora com o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Denis Pereira. Boa noite, obrigado por ter vindo aqui nos prestigiar. A gente que agradece, sempre à disposição Carlos, Fernanda, para dar aí todas as informações que o nosso telespectador tanto necessita. Boa noite, seja bem-vindo. Olha, antes de entrar nesse projeto de drenagem da cidade, que eu acredito que pode, de fato, resolver o problema, eu queria falar um pouco especificamente daquele acidente com o rapaz lá no Jardim América, que foi tragado para dentro do Cascavel. Eu estive lá hoje e a situação continua a mesma. Tem um guarda-reio, né, e mais nada que possa impedir que um animal, uma criança ou outro jovem possa escorrer ali por baixo. Por que que não foi feito nada? Ou só aquele guarda-reio é que resolve? Carlos, ali foi uma tragédia. Nós todos, da Prefeitura de Goiânia, como todos nós, goianiense, ficamos consternados com aquela situação. Mas nós temos as normas e técnicas de engenharia permitido hoje para aquela localidade, que era o guarda-reio, que estava na altura correta, na situação correta. Agora, aconteceu um volume de chuva muito grande naquela localidade. O que é que nós solicitamos, até por determinação do Prefeito Rogério Cruz, foi que nossa equipe procurasse um caminho para que, se tivesse de novo uma pancada de chuva como aquela, que nesse ponto específico nós não pudéssemos ter nenhum tipo mais de problema, como aconteceu nessa situação. Nossa equipe de área já esteve lá algumas vezes, nós estamos preparando para que nós possamos avançar, não só nesse local, mas tem outros locais em Goiânia que nós estamos fazendo um grande trabalho, inclusive, de monitoramento para fazer a prevenção, para que a gente não veja acontecer situações como aquela. Porque seria até mais razoável que não houvesse trânsito ali, né? Porque a pessoa fica muito tentada, né? Ela se sente tentada a passar porque ela acha que dá. E essa coisa dá, não dá, pode resultar numa tragédia como aquela. Existe outro ponto, pelo menos que eu conheço, ali entre a Vila Redenção e o setor Pelo do Vico, naquela baixadinha ali, que é muito perigosa também. Mas vamos entrar na questão desse projeto de drenagem, né? Porque a cidade foi sendo pavimentada, asfaltada, os quintais pavimentados, e a água não tem para onde correr a não ser na rua, né? Que pontos são esses que a Prefeitura vai agir agora de imediato? Perfeito, Fernando e Carlos. A verdade é que Goiânia, como a maioria das grandes cidades, vai se pavimentando, adensando a cidade e a drenagem urbana, infelizmente, vai ficando para trás. Não é realidade só de Goiânia. Nós vemos esse problema, por exemplo, na cidade vizinha, nossa querida cidade de Anapos, como as grandes metrópoles e capitais do nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Entre ano e saindo, a gente, infelizmente, vê esse tipo de problema. Mas nós sabemos que drenagem urbana são obras complexas, obras essas que traz aí não só pelo volume de obras, a complexidade e o valor que se tem em obras de drenagem urbana. É caro? É caro. A maioria das obras de drenagem urbana são caras. Mas o Prefeito Rodrigo determinou que nesse programa Goiânia Adiante pudéssemos nos avançar em drenagem urbana. Então, além dos 10 bairros que têm drenagem e asfalto que já lançado, o Prefeito incrementou o Goiânia Adiante para fazer drenagem urbana em alguns pontos que entra ano e sai ano. Nós sabemos que tem problema. Exemplo, na região ali do Veracruz, que a gente sai da Rodovia dos Romeiros e vai até no meio ali do bairro Veracruz, todo ano nós vemos problemas de inundação, inunda toda aquela região, principalmente as regiões de Chaco. O Prefeito Rodrigo Cruz está já em licitação, uma obra em torno de mais de 30 milhões. Bairro Feliz, entra ano e sai ano, nós escutamos que bairro Feliz tem inundação, tem problema. Também é uma outra obra que o Prefeito Rogério Cruz já determinou, já está em licitação. Nós temos, por exemplo, a Dona Gerstina Borges, que sai aqui da porta do Tribunal de Justiça, chegando na antiga Assembleia em torno dos Borges dos Brutis, também entra ano e sai ano. Aí, para você ter noção da complexidade daquela obra, nós vamos ali, vamos dizer assim, fazer drenagem em 6 quilômetros, para você ter noção da complexidade que é para resolver aquele problema. Bom, secretário, antes do senhor prosseguir, me explica como é que é essa drenagem, o que é feito? A água vai penetrar no solo, é essa a intenção, antes de chegar aos mananciais e antes de ganhar as ruas e transformar a rua em rio? Não, na verdade, nesses pontos específicos que nós estamos dizendo, cada situação é uma situação. Nesses pontos específicos, por exemplo, como a Dona Gerstina Borges, que eu estou dizendo que é 6 quilômetros, ali as bocas de lobo não comportam mais e também os ramais que nós temos não comportam, por quê? São ramais menores e com poucas bocas de lobo, por quê? Antigamente, quando foi feito, ela comportava, mas Goiânia foi projetada para 50 mil habitantes e temos 1 milhão e meio. Então, o que é que nós vamos fazer? Ali vamos quebrar realmente o asfalto, colocar galerias muito maiores e levar essa água até o cogo do lado ali do nosso querido zoológico, para mim, que sou antigo em Goiânia, o nosso horto. Então, esse tipo de obra que nós iremos fazer na cidade de Goiânia, por determinação do prefeito. Obras essas que nós temos que dizer é uma realidade não só de Goiânia, obras essas que sempre foram negligenciadas, porque, como eu disse, são obras complexas e que o poder público sempre deixou para depois. Sobre esse negócio, essa questão da drenagem, a gente não precisa repensar também o padrão das construções. A prefeitura não pode obrigar que as pessoas também projetem ali uma área para essa água ser absorvida nas construções que são feitas? Perfeitamente, inclusive o novo plano diretor de Goiânia prevê essas mudanças de comportamento, não só nas construções de Goiânia, mas também no setor imobiliário. O que nós vimos aqui em Goiânia, infelizmente, nós estamos dizendo que não tem um plano diretor de drenagem ainda completo. O que nós temos hoje é um plano diretor de drenagem feito em 2005 para atender o Macambilha-Nicuns que avança 60% da cidade. Por determinação do prefeito, já estamos em fase final, termo de referência pronto, orçamento pronto para contratar de uma vez por todas um plano de drenagem que atenda a cidade de Goiânia e tenha toda essa atualização que a cidade de Goiânia tanto necessita. Não é a realidade de Goiânia. A maioria das cidades de Goiânia, infelizmente, não tem esse norteador de drenagem urbana no nosso país. E todo mundo quando vai construir, só põe asfalto, 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 né? É, e pavimento próprio quintal, né? A gente pensa que não, mas se você fizer no seu quintal lá, digamos, 30, 40, 50 metros de grama, por exemplo, ela vai absorver muita água, né? A água some ali. As pessoas precisam ter noção de que elas podem também fazer alguma coisa. Outra coisa é o lixo também, né, secretário? Porque parece que não vence a limpeza das bocas de lobo. É porque a limpeza é insuficiente ou porque as pessoas não param de jogar o lixo? Ou as duas coisas? Fernanda, a gente não está aqui se eximindo da responsabilidade do Podepul. Pelo contrário, o Podepul tem que agir e está agindo. Para se ter noção dos números que nós estamos dizendo aqui, nós fizemos limpeza nos últimos 12 meses de mais de 40 mil bocas de lobo. Mais de 101 mil ramais na cidade de Goiânia. Retiramos mais de 8 toneladas de enturo e lixo dos nossos armais. Inclusive, é importante frisar que é uma tecnologia nova, o prefeito Rogério Cruz é um adepto, quanto mais, de tecnologia. Nós trouxemos para Goiânia, fazendo um vídeo monitoramento, fazendo aí a limpeza para o hidrojato, de autossucção, para dar condição de nós melhorarmos o que nós já temos de drenagem urbana em Goiânia. Nós temos aí as nossas galerias. A maioria de alguns locais que faz essa inundação, infelizmente, não comporta, mas aqui temos, já fizemos toda essa limpeza. Se não tivesse feito esse trabalho de prevenção, nós podemos ter certeza que estaria muito pior. É claro, Fernando, se a população entendesse que o lixo jogado na rua, o lixo jogado na calçada, ele vai para as nossas bocas de lobo, ele vai para os nossos armais, nós poderíamos gastar muito menos e ter muito menos inundações como nós estamos vendo. Sobrava até dinheiro para as obras, né? Perfeitamente. Naquele caso ali, que é crônico, no cruzamento da Marginal Cascavel com a T9, né? Quase sempre inunda e perigosamente, foi o caso daquelas duas mulheres, quatro mulheres que estavam em dois carros e que foram salvas por populares lá. O que vai ser feito ali para resolver aquele problema? Ali não é uma obra simples, Carlos. É uma obra que você possa simplesmente puxar um ramal ou fazer mais uma boca de lobo. Ali está sendo feito um estudo na nossa equipe de engenharia, estudo esse muito complexo, mas a gente acredita que nós vamos ter condição de procurar um caminho, independentemente do valor, essa é a determinação do preço. Não preocupa com o valor da obra. O que for possível ser feito, o que a engenharia permitir, nós iremos fazer. Uma coisa vai ser feita porque a cidade merece. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite. Boa noite. Sempre à disposição.